Gente, hoje é dia de desmontar nossa árvore de Natal. Vamos desmontar ela, já estamos em janeiro. Né, Bibi? Já passou o Natal, vamos tirar os enfeites, tudo da casa. Até final do ano. Bom, Bibi, você vai me ajudar a desmontar? Toma. Vamos desmontar a árvore. Muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra tirar da árvore aqui. Pisca, pisca. Papai Noel. Eu adoro participar. Ela gosta de montar e gosta de desmontar, né, Bibi? Ajudar a mamãe, né? Tem que ajudar a mamãezinha. Participar de tudo, né? Toma. Coloca tudo direitinho, tá? Tem que encher esse e aquele ali. Vamos. Ó, já enchemos um. Agora o outro. Tombo. Vamos lá. Vamos desmontar aqui tudo. Aí, ó. Tem que participar, né, Bibi? Tem que participar de tudo pra entender como funciona, né? Que a árvore a gente coloca e depois a gente tem que desmontar ela. Depois, quando tiver perto do Natal de novo, a gente monta de novo. E assim vamos. Vamos tirar agora os enfeites. Vamos tirar todo o enfeite da árvore de Natal pra gente guardar pro ano que vem, né, meu amor? Então, que vem a ficar bonita de novo. Então, vamos guardar a estrelinha, Bibi. Bem direitinho. Coloca a estrelinha. Isso. Vamos guardar. Isso. Agora vamos tirar os pisca-pisca. Essas decoração aqui também. Como que ela gosta de participar. Vamos, meu amor. Tem que ensinar tudinho, né? Como funciona. Tá desmontando a árvore? Já desmontamos quase tudo, né, amor? Agora vamos ter que diminuir essa árvore pra guardar ela, né, Bibi? Vamos diminuir ela. Vem, não corre não. Vamos ajudar a mamãe. Olha aí, ó. Tamo desmontando a árvore. Sujou aqui. Que coisa má linda. Foi lá, pegou a vassoura, ó. O rodo, que eu não sei pra quê, mas igual. Tá varrendo pra ajudar a mamãe. Porque ela é uma moça, gente. Ela é uma mocinha. Tem dois anos e oito meses. É a coisinha má preciosa. Ajuda a mãe a limpar a casa, ó. Todo dia, ó. Uma coisa má linda. Sem falar nada. Ela foi lá na cozinha, pegou aí, ó. Viu que tava sujo, ó. É assim que a gente ensina, criança, desde pequeno. Né, meu amor? Vamos varrer. Vamos pegar lá a pá pra gente colocar tudo direitinho dentro do lixo, né? Vamos. Mamãe vai te ajudar, tá, meu amor? Coisa má preciosa, gente. Olha a coisa linda. Agora ela foi lá e pegou a pá mesmo. Ela sabe que é a pá. Ela sabe que ela vê a mamãe varrendo e com a pázinha tira o lixinho, joga na sacolinha. Ó, que coisa má linda. Vamos, bebê? Vamos limpar isso aqui que tá muito sujo, né, meu amor? Vamos ajudar a sua mamãe. É varrer, vamos varrer, né, pra ficar limpinho. É, vamos varrer pra ficar tudo certinho, né? Que a mocinha, quando ela tiver a casinha dela, vai ser tudo limpinho. Que ela já vê a mamãe fazendo, ela vai copiar a mamãe. Né, minha princesa? Que ela já vê a mamãe. Que ela já vê a mamãe. Que ela já vê a mamãe. Que ela já vê a mamãe.